Agora, bacana mesmo foi a coisa do Tratcov, né? Essa coisa do Tratcov foi boa, do tal do aplicativo, vai. Sim, teve mais uma mentira do ex-ministro Pazuello, dessa vez sobre esse assunto, a plataforma Tratcov. O ex-ministro disse que o aplicativo do Ministério da Saúde, que estimulava o uso da cloroquina, que receitava cloroquina pra todo mundo, até pra bebês, foi roubado e divulgado sem autorização da pasta. Esse assunto foi tratado hoje de manhã na CPI e a gente tem o vídeo desse momento. Naquele dia que foi apresentado, e foi feito o roubo dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O roubo? Roubado, foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de corrença, eu vou disponibilizar para o senhor. Essa é mais uma revelação da CPI. Ele foi roubado. Foi roubado, hackeado, manipulado no estado do Amazonas. Mais uma razão pra que nós possamos explicar o que aconteceu. No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente. Esse programa que o ministro Pazuello fala que foi hackeado, ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, pra vocês terem uma ideia. Na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa, na TV Brasil. E a própria conduta do governo naquele episódio mostra que a versão de Pazuello não se sustenta. No dia 11 de janeiro, a secretária Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, fez o lançamento da plataforma durante o evento em Manaus, ao lado do general Pazuello. No dia 19 do mesmo mês, a TV Brasil, a TV estatal, sobre a qual o senador Omar Aziz falou agora há pouco, a TV do governo trouxe essa reportagem aqui, ó. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo pra agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e pra garantir um tratamento precoce. É o Tratcov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério. O aplicativo já está disponível em Manaus, capital do Amazonas, onde atualmente a demanda é maior. Médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade estão sendo cadastrados. O doutor João já usou o aplicativo. Acredito que será uma ferramenta muito importante pra agilizar, uma vez que a demanda tem sido muito grande. Viu? Que hacker poderoso, né? Pautou matéria até na TV Brasil, colheu testemunho de médico. Médico usou até, né, cara? O médico até usou. Olha, gente, quando eu digo, eu fiz um editorial destacando aspectos desse governo, nós não temos exatamente um governo. O que está aí não é um governo. Lembra-se de que Bolsonaro, naquele jantar que ele fez na Embaixada Brasileira em Washington, antes ainda de tomar posse, quando estava presente aquele delinquente chamado Steve Bannon, um bandido, né, preso já nos Estados Unidos, já foi, ele disse que ele tinha mais coisas a desconstruir no Brasil do que a construir. E depois ele repetiu isso em outra oportunidade. Sim. Desconstrói a saúde, desconstrói a cultura, desconstrói o meio ambiente, desconstrói a BIM, desconstrói o Ministério da Justiça, e vai desconstruindo. E aí, um general, sei lá, o Pazuello deve ter 60 e poucos anos, vê aí pra mim rapidinho, um general do, não é de exército, né, que é quatro estrelas, mas um general do exército. 58, Reinaldo, acredite se quiser. Hã? 58 anos. 58, um ano mais novo do que eu? Você está de brincadeira, porra. É sério. Tá, e o general está estragado, hein? Ou, depois fala que a vida militar... Não, tudo bem. É. Não quer cada um... Não, retiro isso, o senhor está bem. Um sujeito de 58 anos, ir lá e contar uma mentira, assim, escandalosa, vexaminosa, não tem senso de ridículo, não dá aquela coisa, assim, pô, todo mundo já deu algum fora na vida, não é possível que só eu dei fora. Vocês nunca deram fora na vida? Já deram, né? Ô, se dei. Nossa senhora. Não é mentira, dá fora. Sabe aquela coisa assim, que parece que o chão abre um buraco? Aham, já, já. Quero me encerrar agora, né? Que pena que não abre, né? Pra você sumir. Já aconteceu comigo. Bom. O general faz um troço como esse, não sente nenhum constrangimento. A vontade de blindar o Bolsonaro é tal. E o Renan falou uma coisa certa. Bom, tem que contratar. Sugeram ao Marazis que contrate agências de checagem. pra essas pessoas que vão à CPI. E, claro, o Eduardo Braga pediu ao Pazuello que se desculpasse por ter andado no shopping Manauara sem máscara. E ele pediu desculpa. Bom, só faltava se orgulhar disso também. Né? General Pazuello, deixa eu dizer uma coisa. O seu depoimento, ou depoimentos em dois dias, né? Mas vou falar depoimento, porque ele vive em dois dias. O governo disse que está saudando que o senhor protegeu o Bolsonaro. Não tenho dúvida de que o senhor tentou proteger o Bolsonaro. mas foi uma coisa absolutamente patética. E aqui, agora, falo com o Exército Brasileiro. Vocês se lembram todas as vezes em que eu disse que a presença do general da ativa do Ministério da Saúde envergonhava a força. E lá está ele envergonhando a força. Envergonhando o Exército. Envergonhando os militares. Essa do programa roubado, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais fabulosa. É a evidência de que, para se defender, eles falam qualquer coisa. Né? Eles falam qualquer coisa. Evidentemente, o general está mentindo. Né? Certo de que a mentira será irrelevante. Eu insisto. A CPI tem que começar a pensar em quebrar sigilos. Porque tem o poder de quebrar. Para não ficar submetido a esse tipo de assinte e de deboche. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL